Olá pessoal, aqui é Andreu Medinger e nesse vídeo eu quero dar uma dica para vocês que é o seguinte, eu vou ensinar com um atalho que a gente utiliza para colocar a medida interna quando eu tenho dois círculos no Solidworks, na área de esboço dele, ou seja, como é que eu faço para colocar a medida interna nele, porque o que acontece? Geralmente quando a gente vai puxar uma cota entre dois círculos, ele automaticamente, a gente pega a dimensão inteligente, puxa a cota entre os dois círculos e ele acaba pegando a distância interna entre eles. Então eu vou mostrar aqui um atalho que a gente utiliza para colocar, por exemplo, aqui, digamos aqui no símbolo do Solidworks, a distância dessa extremidade aqui até essa extremidade aqui, supondo que isso aqui sejam dois círculos, entenderam? Então eu vou mostrar como é que a gente faz para colocar a distância daqui até aqui, porque automaticamente o dimensão inteligente ele pega a distância de centro a centro. Então antes da gente iniciar aqui, pessoal, eu só queria dar um recado rápido, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, que venha aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado para vocês estarem recebendo as notificações dos vídeos que eu for postar. Tem também meu Instagram, podem entrar no Instagram, digitem andreomedinger, vocês vão achar o meu perfil lá e podem me seguir. Tem também o meu site, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Então pessoal, eu estou com o Solidworks aberto aqui e vou vir aqui em novo e vou abrir uma nova peça. Vou selecionar o plano frontal e vou abrir um esboço nele. Então vou pegar aqui a ferramenta linha e vou fazer uma linha aqui para fazer... Aliás, não vou pegar a ferramenta linha, vou fazer um círculo aqui e um círculo aqui para mostrar para vocês aqui essa ferramenta. Esse atalho, aliás. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pressionar contra, vou manter contra pressionado, vou selecionar esses dois círculos, vou dizer que eles são iguais e vou dar ok. Então agora, vou pressionar contra novamente, manter pressionado, vou selecionar o centro dos círculos e a origem. Vou dizer que é horizontal e vou dar ok. Agora, olhem só, se eu vir aqui em dimensão inteligente e selecionar esse círculo e esse círculo, o que ele fez aqui? Ele pegou a distância interna entre eles. Mas não é isso que eu quero. Eu quero a distância interna entre eles. Ou seja, dessa extremidade aqui até essa extremidade. Ou seja, dessa tangência até essa tangência. Então, olhem só, vamos colocar aqui agora só o diâmetro aqui de 40 milímetros, por exemplo, do círculo. E agora, vou fazer o seguinte, com dimensão inteligente acionada, a gente quer colocar a distância interna entre eles, o atalho é o seguinte, pressionem a tecla Shift e mantenham ela pressionada, e selecionem esse círculo aqui, e ainda com o Shift pressionado, selecionem esse outro círculo. Só no encostar aqui, passar a seta do mouse por cima desse círculo, ele já vai mostrar pra gente a distância interna. Então, vocês podem soltar Shift e clicar, estão vendo? E vou pôr aqui 100 milímetros. Entenderam, pessoal, como é que funciona? Vou deletar ele aqui e vou fazer novamente. Vou vir aqui em dimensão inteligente, vou pressionar a tecla Shift, vou manter ela pressionada, vou selecionar esse círculo, esse aqui, e automaticamente ele vai pegar a medida interna. E eu posso dar um clique e arrastar pra cá, e vou colocar 150 milímetros, por exemplo. Então, agora sim, eu posso vir aqui, pegar uma linha de centro, vou dizer que ela é ponto médio na origem, e pronto, ficou preto aqui o nosso esboço. Geralmente, quem não sabe utilizar esse atalho, faz isso aqui, ó. Pega uma linha de centro e coloca assim ela. Vem aqui e faz isso aqui. Pode fazer assim, pessoal, mas às vezes vocês acabam... São cliques a mais, é isso que vocês têm que começar a pensar, a modelar com a menor quantidade possível de cliques, porém de forma correta. O desenho tem que ficar correto. Então, esse aqui é um atalho que eu utilizo muito usar o Shift pra fazer isso aqui. Então, é muito simples. Como vocês podem ver, é só vir aqui em dimensão inteligente, pressionar a tecla Shift, mantenham ela pressionada, e seleciona os dois círculos que ele automaticamente vai pegar aqui o centro deles. Tá bem? Então, nesse vídeo aqui eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Queria enfatizar aqui mais uma vez, se você não se inscreveu aqui no canal, que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ative o sininho que vai aparecer ao lado. Queria pedir também, pessoal, se vocês estão curtindo aqui as minhas aulas, as séries que eu posto, os exercícios, as dicas, venham aqui embaixo do vídeo também e deem um like, que seria o curtir, que é uma forma de vocês me ajudarem a difundir o meu conteúdo aqui pelo YouTube. Porque o que acontece é o seguinte, o YouTube, ele entende que quando vocês estão assistindo um vídeo, vocês curtiram esse vídeo, é porque o conteúdo é bom e ele acaba sugerindo pra outras pessoas. É isso que, a forma como ele pensa, digamos assim. Tem também o meu Instagram, se vocês quiserem receber dicas sobre Solidworks, dicas rápidas, podem entrar no Instagram, digitem lá Andreu Medinger, vai aparecer o meu perfil e vocês podem me seguir, certo? Então tá, pessoal, um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo.